As Boas Lutas e Sol Quando nasce a madrugada sorrateira E o primeiro elétrico da rua Faz coro com as chinelas da ribeira Se joga cheira a terra prometida Processões têm o cheiro dos maninho Nas cascas da fiela, nas escondidas Cheira a iscas, coelhas e vinho Um cabo numa água furtada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a floreir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A tragata que se ergue na proa A varinha que tem bem passar Cheira o bem porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar As飛boa tem cheiros de mim Aười de Deus Que tem que dar Que tem que dar Que tem que dar Que tem que ir Que tem que dar As folhas e vinho E o fado cheira sempre a soledão Cheira a castanha, sabe se está frio Cheira a fruta madura quando é verão Nos lábios tem o cheiro de um sorriso A Jerico tem cheiro de cantigas E os rapazes perdem o juízo Quando lhes dão o cheiro a raparigas Um cravo numa água frutada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tapada Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que tem nem passar Cheira ao pãe porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa Cheira bem, cheira a Lisboa A fregata que se ergue na proa A varina que tem nem passar Cheira ao pãe porque são de Lisboa Lisboa tem cheiros de flores e de mar Cheira bem, cheira a Lisboa 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 Cheira bem, cheira a Lisboa